Coisa linda É mais que uma ideia louca Ver-te a um alcance da boca Eu nem posso acreditar Coisa linda Minha humanidade cresce Quando o mundo te oferece Em fim te das, tens lugar Promessa de felicidade Festa da vontade Nítido farol, sinal Novo sol e o sol Vida mais real Coisa linda Lua, 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 lua Sol, balada, dança, lua Luma, tela, pétala Coisa linda Desejar-te desde sempre Ter-te agora e um dia sempre Uma alegria pra sempre Coisa linda Coisa linda Lua, 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 lua Sol, palavra, dança, lua Luma, tela, pétala Coisa linda Coisa linda Desejar-te desde sempre Desde agora e um dia sempre Uma alegria pra sempre Fala gente, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Viana Super prazer ter você aqui mais uma vez no meu canal Muito obrigado mesmo Vou te convidar agora a dar aquele like E compartilhar E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Beleza? Tem muita pérola do MPB aqui Então é isso aí Grande abraço E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau